Sou professor e mereço respeito, professores unidos, jamais serão vencidos. Cartazes, gritos com pedidos de respeito. Foi assim o manifesto no fim da tarde desta terça-feira, em frente à Prefeitura de Pato Branco, de um grupo de professoras do ensino infantil da rede municipal. Elas pedem a regulamentação da progressão de carreira, seguindo o plano de cargos e salários do Magistério Público Municipal. O objetivo desta manifestação é para a regulamentação da nossa progressão, pois a Prefeitura pagou o nosso piso nacional no mês passado, não incorporou na data base, simplesmente eles colocaram uma complementação e falaram que não seria retirada essa complementação quando nós tivéssemos as nossas progressões. No entanto, este mês apresentamos nossas pós-graduação e formação continuada para ter essa progressão de carreira, porque essa formação é nós que investimos, pagamos as nossas pós-graduação para ter esse reconhecimento financeiro. E a Prefeitura, ao invés de pagar a nossa progressão, que seria em torno de 12,5% da pós-graduação e 8% dos cursos de formação continuada, eles simplesmente tiraram aquela complementação que até então haviam falado que não seria retirada e incorporaram no salário. Na folha de pagamento referente a abril, o município passou a pagar o piso nacional estabelecido para professores do Magistério Público da Educação Básica, definido em R$ 3.845,00 por 40 horas semanais. As educadoras contam que antes os valores eram pagos como complementação à progressão de carreira e que agora, com o pagamento do piso nacional, foram retirados. Ressaltam que quem passar por um concurso agora deverá ganhar a mesma coisa que professores que estão há 10 anos na carreira. A folha desse mês já saiu com essa diferença. A folha desse mês já saiu com essa diferença. Ou seja, se um professor passar no concurso hoje, ele iniciar hoje, ele vai ganhar o mesmo que os professores que estão há 10, 12 anos de carreira, fizeram pós-graduação, se formaram, fizeram formação continuada, vão ganhar o mesmo que nós estamos aqui há 10 anos. Procuramos o Executivo Municipal e fomos atendidos pelo chefe de gabinete, Agostinho Rossi. Ele revela que, pela manhã, as professoras já haviam se reunido com a Secretária de Educação e, ao fim, decidiram pela manifestação. O Poder Público entende que está atendendo a categoria, que ela deve procurar a Justiça, se sente que suas reivindicações não estão sendo atendidas. E, assim, acabaram, então, partindo para o manifesto, e que a gente entende que eles exercem o direito de fazê-lo. E, se, eventualmente, entendem que, efetivamente, não estão sendo contemplados com as suas reivindicações, no nosso ponto de vista, o Executivo Municipal entende que eles devem buscar a Justiça para encontrar o resultado, então, daquilo que o município pensa e daquilo que a categoria também está solicitando. Quanto aos valores que eram pagos, como complementação à progressão de carreira, e que agora, de acordo com as professoras, foram retirados, o chefe de gabinete explica. Deixou em dia a folha de pagamento, as progressões foram pagas a esses profissionais que estavam, desde 2017, reivindicando um direito deles. Aí veio o advento do piso nacional. E alguns profissionais ainda não atingiram o piso nacional. E o município de Pato Branco entende que ele precisa complementar o piso nacional. As outras gratificações são da carreira, fazem parte da carreira do servidor. E, assim, sucessivamente, o profissional que atingir os valores acima do piso nacional, ele faz parte da carreira.